A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, é clara quando diz que é direito de todos e todas ter acesso ao ensino básico. No episódio passado, você viu que a educação dos pequenos só aconteceu devido a mudanças de olhar da sociedade. Viu também que ela é fundamental e essencial para o desenvolvimento humano e social da criança. Hoje a gente passa de ano e vai para uma outra etapa do ensino escolar. São nove anos para os alunos concluírem a etapa mais longa do período educacional. As crianças entram no ensino fundamental aos seis anos e saem aos 14, quando concluem o nono ano. Assim como a educação infantil, o ensino fundamental funciona como uma base para as próximas fases da formação. Como o próprio nome já diz, ele é fundamental para o desenvolvimento das crianças até chegar à adolescência. Os três primeiros anos são destinados à alfabetização e é um marco na infância. Anteriormente se estabeleceu na educação infantil salas de alfabetização. O que eram essas salas de alfabetização? Eram crianças que estavam na educação infantil e eram levadas para essas salas para terem ali um princípio, o começo da alfabetização. Então elas já eram treinadas a caligrafia, treinadas essas correspondências a grafos sonoras, de forma que elas chegassem na primeira série já com uma base para serem alfabetizadas. Então você percebe que o processo de alfabetização nunca foi um ano. Ele sempre foi um processo de no mínimo dois anos para mais. Historicamente vai havendo uma pressão dos alfabetizadores que estão no primeiro ano ou no segundo ano, falando, olha, nós não damos conta de alfabetizar essas crianças em um ano. Nós precisamos de um ciclo de alfabetização. Então se estabelece, com o passar do tempo no país, um ciclo de alfabetização. Que vai compreender, aí é uma questão sempre política e governamental, que hora é dois anos, hora é três. As novidades estão por todos os lados. Dos momentos de brincadeira, que passam a ser menos frequentes, até os materiais didáticos. É quando as vogais são apresentadas pela primeira vez e começam a ganhar sons e sentidos. É como se num passe de mágica, as crianças começassem a juntar as letras, para então ler e escrever suas primeiras palavras. É, luta, a ação. Você vai ter letras que correspondem a sons da língua e que se organizam em palavras, em sílabas e depois em fonemas, que a criança precisa aprender. Isso tudo você pode ir, você vai ensinando paralelamente a um processo de letramento. O processo de letramento, ele é o... A criança passa a ter contato com diversos textos de gêneros distintos, gêneros textuais distintos. É muito comum você ter no primeiro ano crianças que se alfabetizam rapidamente. Então, ali, crianças com dois, três meses ou um mês de aula, com as interações com o professor, com as práticas de ensino, ela já alfabetiza. Em contrapartida, você vai ter crianças que vão levar ali o ano inteiro e não vão estar alfabetizadas. Isso é um problema? Se pensarmos em ciclo, não. Porque ela vai ter a chance de ser alfabetizada no segundo ano. Agora, veja, existem conhecimentos a serem trabalhados e a serem apreendidos pelos alunos durante esse ciclo. Então, o que se espera do aluno no primeiro ano é uma coisa. O que se espera no segundo é outra. De forma que ele vai, o quê? Avançando no seu processo de alfabetização. O Plano Nacional de Educação diz que a alfabetização deve ocorrer até o terceiro ano do ensino fundamental 1 e não mais no primeiro ano, como era antigamente. No entanto, dados da Avaliação Nacional de Alfabetização apontam que 34% das crianças no Brasil não estão alfabetizadas ao final desse período. A questão da alfabetização no Brasil é muito complexa. A gente tem várias questões que influenciam esse processo de aprendizagem. De um lado, a gente tem, inclusive, num sentido amplo, a própria desvalorização da educação. Você tem a questão mesmo da formação do professor. Você tem muitas instituições que formam professores e esse aluno desses cursos de formação, de professores, tem aula uma vez por semana. Ou seja, é precarizada, muitas vezes, a formação desse professor. Então, você tem também a própria precarização do espaço escolar. Você não tem, muitas vezes, bibliotecas equipadas. Às vezes, as bibliotecas até não são tão ruins, mas os próprios professores não levam os alunos a frequentar a biblioteca. E aí você tem também, muitas vezes, a própria... Porque cada criança que chega à escola, ela já tem uma história. Ela já tem uma história linguística, ela já tem uma história de letramento. Muitas vezes, as crianças no seu lar, elas não têm um lar que privilegie esse aprendizado. Mas também houve progressão. Medido a cada dois anos, o IDEB mostrou a evolução nas notas do ensino fundamental. Os resultados mais atuais são de 2021. Os dados mostram que o ensino fundamental 1 tirou nota 5,8, Superando o objetivo, que era de 5,7. Já os anos finais, faltou pouco. Em 2021, a nota foi 5,1. A meta era um pouco maior. Para o aluno, a passagem entre etapas do ensino não virá sem dificuldades. Mudam o espaço, os horários, os colegas e os professores. É aqui, porém, na escola, que grandes descobertas e emoções acontecem. Quem não lembra, por exemplo, do nome da primeira amizade? A cópia do que estava escrito na lousa? A organização das atividades? Ou quando a gente usa o primeiro caderno grande, deixando de lado as folhas e descobrindo as linhas, a frente, o verso, os espaços? Coisas que a gente só aprende aqui, na escola. E não esquece nunca mais. Então, a criança, quando ela chega na educação infantil, ela passou de uma transição do seu ambiente confortável, com a sua família, com os seus hábitos, e ela precisa passar por um processo de transição na educação infantil que tem uma especificidade. E aí, depois, ela passa para o ensino fundamental, os anos iniciais, que já vem sendo planejado. É um projeto pedagógico específico, diferente da educação infantil. Quando eles saem do ensino infantil, da educação infantil, que preparou para a convivência no mundo, o ensino fundamental vem fundamentalizar aquilo. Então, é onde há a alfabetização. E quando eu me refiro à alfabetização, não é aprender a ler e escrever. É a alfabetização oral, a alfabetização matemática, a alfabetização geográfica, que eu chamo de alfabetização acadêmica. É quando o aluno começa a ter contato com as disciplinas, que hoje chamamos de componente curricular. A transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2 gera expectativa não só para as crianças. Os pais também acompanham esse processo. Um dos principais traços do ensino fundamental 2 é a variedade de professores. Ao contrário do que acontece nos anos iniciais, o aluno vai ter aulas com um só professor para cada disciplina, que entram e saem de sala de aula a cada toque do sinal, marcando o início e o fim das atividades. Matemática nem me falha, é muito difícil. As minhas contas são fáceis, mas algumas não, porque é muito difícil. Acho que muda bastante, eu tenho mais liberdade para falar, para fazer amizade. Tem muitas matérias agora, tem algumas matérias novas, então puxou muito mais ainda. Mas assim, eu estou tentando colocar tudo certinho, encaixar tudo no tempo. Quando eu cheguei no sexto ano, minha mãe já me avisava e me alertava que eu ia ter mais de nove professores, que ia usar caneta e não ia só ficar no lápis, grafite. Me dificultou muito, porque eu passei cinco anos, que eu estudo, eu passei com lápis e grafite. E eu errava muito, então eu tinha que usar muito corretivo e ficava feia a organização. Nessa fase, também ocorrem transformações físicas e comportamentais, características da pré-adolescência, normalmente acompanhadas de muitos conflitos e de insegurança também. O próprio comportamento da indisciplina é uma característica dessa fase. E aí, por que é uma característica dessa fase a indisciplina? Porque é uma fase de senso de inadequação. Então, eu não estou me sentindo seguro com esse novo movimento da minha vida. Eu não me sinto confortável. Então, chamar a atenção através da indisciplina, e as pesquisas vão apontar isso, pesquisas no campo específico da educação, apontam que é uma reação própria dessa criança. E aí, o desinteresse também é um resultado daquela criança que, às vezes, acha que não conseguiu acompanhar aquele novo ritmo. Então, ela ainda é imatura no sentido cognitivo, daquelas novas aprendizagens que ela está vivenciando. E se ela não tiver esse apoio, esse suporte, tanto do lado da família, que apoia, que encoraja, que incentiva, quanto da própria equipe pedagógica, no sentido de promover uma ponte de integração curricular, de oportunizar experiências para que essa criança conviva com essas novas diferenças, e que essa nova passagem não seja sem ponte. Então, ela entender o que lhe espera, essa previsão do que lhe aguarda, é o que pode tornar aquela criança mais segura desse processo e, naturalmente, evitar que desinteresses, que é a evasão, que é a indisciplina, e que outros transtornos, sejam emocionais ou próprios do comportamento da criança, ocorram. Segundo a pesquisadora Natália, no sexto e sétimo anos, os alunos sentem falta de maior proximidade com os professores, como acontecia nos anos iniciais do Fundamental 1. Isso porque, naquele período, o professor passava mais tempo com o aluno em sala de aula, possibilitando a criação de laços afetivos. E aí, quando a criança sai dos anos iniciais, do ensino fundamental, anos iniciais, para os anos finais, e aí é uma ruptura. Na verdade, alguns autores vão chamar de rito sem passagem, ou passagem sem ponte. Porque todos os outros processos, a criança é mais acolhida, ela é mais acompanhada. Esse processo é desafiador, mas ele é menos duro para a criança. Aquela experiência daquela criança rompendo com as suas limitações, com grandes desafios que ela precisa enfrentar. A passagem do ensino fundamental, anos iniciais para os anos finais, exige novos desafios. Mas no nono ano, o aluno também será preparado para um nível a mais de autonomia e responsabilidade. É uma época de grandes desafios. E Emily sabe bem disso. Ela está a um passo de ultrapassar a fronteira que vai levá-la a uma nova etapa dos estudos, o ensino médio. Minha cabeça fica meio confusa porque é muita coisa. Porque eles tentam juntar o Enem com o nono ano para a gente já se preparar. Então é muita coisa e precisa de muito esforço. Então, assim, complica muito. Mas, tendo força de vontade para fazer, dá certo. Eu estou com ansiedade e um pouquinho de medo. porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei o jeito que é, eu não sei as matérias que vão ter. Eu não sei quase nada. E as únicas coisas que eu sei é pouquíssimas coisas mesmo. Pouquíssimas coisas do ensino médio. No nono ano, o olhar da escola para o estudante passa a ser mais individualizado. no sentido de estimular a alcançar novas metas. Porque essa é a hora de começar a pensar numa carreira e planejar objetivos e sonhos. Então, o Fundamental 2 tem uma base muito grande, sabe? Uma importância muito grande mesmo para que o aluno entenda, para que o aluno comece a perceber que aquilo ali vai mudar a sua vida. É aquilo que vai mudar a sua vida e trazer para si mesmo, para a sua vida, para que eu possa dar um sentido para que eles no ensino médio busquem o melhor e no ensino médio saírem para a universidade e da universidade ainda mais e mais e mais. Eu acho que o nosso grande desafio como educador é esse. É o fechamento de um ciclo e início de um outro ciclo. Não apenas com o encerramento da educação básica, já que o ensino médio seria como se fosse uma terceira parte. Temos ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e o ensino médio. Mas esse nome médio já quer dizer que está no meio. No meio para quê? No meio para uma vida posterior, que seja ela dentro da universidade, seja ela em outras atividades. Como a gente viu, a educação promove muitas mudanças. A cada etapa, um desafio diferente. Que pais e escola devem ficar atentos, dando suporte à criança e ao adolescente. No próximo programa, a gente vai falar sobre o período considerado talvez o mais difícil para os estudantes. Passar no vestibular e conquistar uma vaga na universidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.